Olá, bem-vindos ao BBC Mundo Freak, o ranking dos vídeos mais insólitos da semana. Começamos com uma campanha eleitoral aos 94 anos. Na idade que as pessoas costumam querer descansar, curtir a aposentadoria, Hyokichi Kawashima quer entrar para a política japonesa. Tendo os familiares como cabos eleitorais, Hyokichi quer fazer história ao conseguir um assento na Câmara Baixa. A motivação? Ele acha que os outros partidos não têm nenhum contato com a realidade. Na posição 4, uma torta é capaz de matar a fome de toda uma multidão. No tradicional mercado de Natal de Dresden, a atração é este bolo, conhecido como Stollen. Mas este aí é uma versão gigante da especiaria, que aqui é rei, tanto que viaja até de carruagem. Feita com marzipan e frutas secas, a receita desperta o apetite de milhares de alemães. Este ano, o bolo mediu mais de 3,5 metros de largura e quase 1 metro de altura, chegando a pesar uma tonelada. E na hora de cortar, é claro que a faca tinha que estar à altura. Mas no final, alguns gulosos com um olho maior do que a barriga tiveram problemas durante a cumilança. Moda no ar fica na terceira posição. Este ateliê de moda israelense interpretou a alta costura de forma muito literal e decidiu promover a sua nova coleção de roupas a bordo de um voo, a milhares de metros de altura. Os passageiros da conexão Tel Aviv-Budapeste tiveram mais do que as revistas de bordo que estavam acostumados. Sem turbulência, o desfile foi um sucesso e os passageiros agradeceram. Na segunda posição, uma festa natalina no zoológico. Alguns animais se comportaram tão bem durante o ano que o Papai Noel deu a eles um presente antecipado. Nem tiveram que esperar até o dia de Natal para degustar os seus pratos preferidos. Os leões Indy e Heidi degustaram a carne que receberam em caixas bem natalinas. E até estes macacos travessos tiveram a sua recompensa. E na primeira posição da semana, um pouco de sabedoria oriental canina. Os cachorros, claro, não falam, mas alguns asseguram que eles podem contar. Pelo menos é o que acredita Lu Zei Shang, que diz ter ensinado sua mascote Batata um pouco de aritmética. Quantos dígitos existem em 10 milhões, ele pergunta. E a Batata responde com oito latidos. Mas, gênia de matemática ou não, a cadelinha parece preferir, como qualquer outro cachorro, aliás, comer e brincar com os amigos. Este foi o BBC Freak desta semana. Você pode acessar mais vídeos na bbcbrasil.com Até a próxima!